E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Begói, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no Garden Offer 2 E se você tá estranhando a iluminação aqui do jogo, é porque você perdeu um dos vídeos aí de glitz e bugs que eu trouxe recentemente Então é só dar uma olhadinha na playlist que sempre tá na descrição do vídeo pra você dar uma olhada Hoje a gente vai fazer um negócio bem diferentinho aqui, deixa eu trocar de personagem Vamos trocar de personagem, a gente vai usar o pirata Vamos até a câmara dos gnomos A gente vai acessar mais ou menos ali com o papagaio O som tá zoado por causa desse glitch aí do céu, ele zoou o som do jogo também Então vamos tentar entrar aqui na paredinha Aí eu consegui rápido A gente vai descer pra cá, nessa direção Continua descendo Caramba, fui rápido, cara Pensei que eu não seria tão rápido assim pra conseguir Esse glitch Mas tô fora dos limites, não É, não fui tão certo assim Vamos tentar de novo Vamos lá, tentar mais uma vez Só enfiar, dar uma cabeçada aqui com o papagaio Você tenta ir pra cima E ir pra frente Aí você vai e desce aqui no meio de todo mundo E vamos descendo Eu acho que tem que vir pra cá Aê, consegui Tem que vir naquela parte escura ali Olha o portal multiplayer Olha o portal multiplayer, galera Olha o portal multiplayer Ou seja, quando a gente entra no portal multiplayer Automaticamente a gente é teletransportado pra cá A nossa câmera Ih, mas tá tudo muito escuro Fazer o seguinte Eu vou reiniciar o jogo Porque tá com aquele bug Do céu E eu vou voltar aqui Vamos lá, galera Tô de volta aqui Agora Com o jogo normalizado Vamos lá Nossa, eu tô hacker Hacker aqui Eu entro muito rápido nesse bug Vamos descendo aqui Passando por essa rocha que desce aqui Ai, ai, ó Por baixo dessa rocha Ai, meu Deus Me perdi Aqui Esse buraco negro Tem que vir em direção a esse negócio escuro Tava tudo escuro antes por causa do bug Então é meio mais difícil de achar, né Aê Agora tá mais clarinho Olha aí Os detalhes Caramba Muito legal Então como eu tava falando A gente é teletransportado pra cá Pra ter aquele visual Assim como a gente é teletransportado Pra base da rosa Que fica lá no Pra trás do limbo Vamos entrar aqui pra ver o que acontece Nada Olha aqui Estamos atrás Do portal multiplayer Nossa, cara Que bizarro, mano Então tá aí Se você quiser Brincar um pouquinho De vasculhar alguma coisa aqui Esses glits são legais Assim Pra você às vezes Acabar Um glit ajuda a explorar outra coisa Você acaba descobrindo outra coisa Se você quiser explorar aí E descobrir outras coisas Tá aí pra você fazer Então acesse esses outros vídeos Que estão aparecendo aí na tela Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like aí Pra ajudar no canal E divulgar o vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até mais Fui E até mais Fui